Vamos para o comando agora, if, else if e else. A estrutura do comando completa é, se acontecer alguma coisa, faça. Posso, se não acontecer exatamente aquilo que eu queria, ele testa mais uma vez, ele faz mais uma coisa, se não, testo de novo e faço, se não, faço outra coisa. O else if, a gente chega a utilizar bastante sim, mas o else é direto. Então, se acontecer isso, faça, se não, o else, se não, faça outra coisa. Vamos pegar um exemplo. Vou pegar aqui, tem um espaço, tem algumas pedras e tem um minério de diamante. Vou criar um código aqui e vou fazer o seguinte, vou mandar ele repetir. Andar aí, 20 blocos do, ent, completei aqui. Se, eu comparar, fazer um inspect block lá. Se o bloco for igual a stone, faça, o que eu quero fazer? Então, deixa eu fechar o end aqui, o if aqui. O que eu quero fazer se o bloco for detectar o bloco de stone? Eu vou pedir, vou falar para ele dizer, encontrei pedra. Vou pedir para ele quebrar a pedra e andar. Se, por acaso, no meio do caminho lá, else if, eu comparar e o bloco for igual a... Diamante. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele dizer que encontrei diamante e vou mandar ele minerar e continuar andando. Se não, se não for nada disso, ó, eu simplesmente vou pedir para ele andar, correto? Então, se eu detectar um bloco, eu ando. Se encontrar um bloco, eu quebro, se não, eu ando. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou apertar aqui, vou dar o play. Encontrei pedra, encontrei pedra, não encontrei nada, andei, encontrei, encontrei diamante e segui adiante. Pronto. Foi embora. Foi minerando para você. Essa estrutura do if. A gente utiliza muito o if else, né? Que é, se acontecer isso, se não, faça outra coisa. É a estrutura que a gente mais utiliza. Como se fosse aqui o bloquinho, né? Do lever. Eu vou pegar agora aqui, ó, um programa e fazer aqui, ó. Se detectar redstone, faça, sei, redstone ativo. Não, não, vamos supor que ela alavanca on ou ligada. Se não, else. Alavanca desligada. E, correto? Então, ele vai falar, ó, tá off, dá o play, ó. Alavanca desligada. Se eu puxar para cá, alavanca ligada. Correto? Alavanca desligada. Alavanca desligada. Alavanca desligada. Alavanca desligada.